Aliens, esta vez é a guerra. Chegou uma caixinha aqui da Eagle Moss. As compras, o dia do consumidor, Allen, xenomorfo, desculpa aí. Embalagem bonita, bem embalado. Manual. Bem feito. Bem fechado, bem lacrado. Preparam a mesa que está bagunçada. Aqui, esta mesa está para tudo. Umas peças bem bonitas mesmo. Bem trabalhada. Umas peças bem trabalhadas. Uma peça bem bonita mesmo. Então, eu espero que vocês dêem uma olhada. Realmente, as peças são muito bonitas. Umas peças. Vamos deixar ela aqui. Umas peças. Posso seguir com a peça? O álido da fessurreição, embalagem, embalagem, bem lacrado também, peças feitas da outra vêm no isopor, bem preso. Bem preso, ó, a base, a base deles, o armoio, muito bem feito o detalhe do álido, muito bem feito, espécie. E na base aqui, vai ficar assim. Agora vamos com a peça maior, manual, bem trabalhado, manual. Conta um pouco da história, um pouco do filme, bem feito. Vamos para outra peça. Abre o resgate. Power roller. Caixa bem grande, bem bonita a peça. As caixas muito bem feitas. Para quem é colecionador que sabe o valor, aqui tem uma caixa. Uma peça, um pouco do filme, bem feito. Essa, com uma outra, vem no isopor, bem fechado. Bem fechado mesmo, gente. Bem fechado mesmo. Bem fechado. A peça bem protegida. Uma esponja no peito. Peça bem feita. Uma peça bem feita. Uma peça bem feita. Bem cuidadas. Bem feita. Bem feita. Bem bonita. Uma peça bem grande. Espero que tenha gostado das minhas aquisições. Se gostou, deixe seu like. Se quiser se inscrever no canal, foi agradecido. E até... Próximo. Tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Brevemente está chegando aí. Obrigadão, pessoal. Tudo bom. Vem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura